Hoje, meu primogenito, meu primeiro filho, meu primeiro amor para 10 anos de idade. Há 10 anos atrás, esperava ele em novembro e não saberia nem quanto eu amaria. Hoje em dia eu amo o tamanho do mundo. Tenho 3 filhos, um pedacinho do meu coração para todo. Mas eu amo meu filho, do fundo do meu coração. Te amo, Calo Antares. Valeu, Bianca. Não, 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 não. Não é questão de inteligência sobre escola. Eu estou falando de inteligência sobre casa. Se você, quando você alugar a sua casa, você começar a manter essas coisas, você não vai querer outra coisa. Você vai querer a condição. Tem alguma coisa para falar de Calan, seu filho? Quem? Tem alguma coisa para falar de Calan? De Calan? É, o aniversário dele hoje. Calan é meu filho, porra. Não falou que... Aniversário dele. Tem alguma coisa para falar? Eu sou apaixonado por meu filho, ó, meu filho. Calan, porra. É isso aí. Olha, tu tá gravando, filmando essa... Lógico. Ah, pensei que você tava fazendo um vídeo chamado. Não, pensei que ele tava fazendo... Bianca, sua tia tá te chamando, porque a Nicolás não vai tirar a foto do Calan. Aqui, Bianca, manda a Nicolás tirar a foto do Londres. Vai, Nicolás. André. Eu não quero, amor. É isso aí, tá. É isso aí, tá. Agora ela quer tirar a mostrada A mostrada Olha o bolo Olha o bolo Meu Deus Eu vou dar um sorriso Ai, vou dar um sorriso de novo Não dá um sorriso Eu não posso filmar Não posso filmar Você cala a sua boca Quando você vai falar de minha mãe Fábio Kim Fábio Kim Fábio Kim Fábio Kim Aqui, aqui, não tem boa não O que mano filmou ele aqui Eu filmarei ele, né? velhinho gostoso, vai velhinho gostoso é o velhinho gostoso velhinho só cabeça branca não, mas chegou lá o dono da lanche é o cabeça careca corta, corta não, cabeça branca é esse aqui, o dono da lanche dono da lanche não, beijinho na boca não, beijinho na boca vem cá não, fique mal-humorado eu? hoje é o dia feliz hoje é aniversário, você é filho mais velho fica morado que é melhor Nico deixa eu ver você olha o colega aí também deixa eu ir como é que é sorriso aqui Davi aqui aqui aqui, ó, onde eu tô aqui, ó aqui, ó aqui, ó aqui, ó aqui, ó aqui, ó tá bom, chega de cima beijo, beijo, beija, beija, beija Aplausos